Lembro-me de uma aldeia perdida na beira, a terra que me viu nascer. Para comemorar o Dia dos Namorados e os 35 anos de carreira, o espetáculo mais esperado está de regresso ao Canadá. Tony Carreira e a sua banda. Dia 10 de Fevereiro de 2023, no Realtor Theatre em Montreal, bilhetes à venda no Ticket Pro. No Mississauga Convention Center, no dia 11 de Fevereiro, jantar e concerto. E no dia 12, almoço e concerto, ou opção apenas para assistir ao concerto. Bilhetes à venda pelo telefone 647-444-1240 ou no Eventbrite. Ofereça bilhetes para o concerto. Celebre o romantismo com Tony Carreira. Olá a todas e a todos. Estou aqui para vos dizer que este ano vamos, também a nossa turnê vai passar e vai iniciar, aliás, pelo Canadá. Vamos estar em Toronto, Montreal. Portanto, para mim será um prazer voltar. Até lá, um grande, grande, grande abraço. Vamos lá.